Essa parte de baixo, que desce EVA-Z, valorizando muito o corpo de todas as mulheres, aliás, atenção a essa dica, esse tipo de modelagem de vestido, que ele tem um decote V profundo, ele ajusta na cintura mais alta, e a parte de baixo desce nesse decote EVA-Z, é excelente, porque enaltece a beleza natural de todas as mulheres, e cai bem para todos os biotipos físicos, do corpo oval ao corpo retangular, ampulheta, triângulo invertido, enfim. É uma modelagem muito democrática.